A autoridade, será que tem prazo de validade? Pensa um pouquinho. Mas é claro que tem, né, gente? Se eu sumir amanhã, se um astronauta da NASA subir amanhã, se o ministro da saúde subir amanhã, passa dois, três dias, um mês, ninguém mais tá falando nada, ninguém mais lembra. Quem não é visto não é lembrado. A tua voz já dizia isso, ele tá mais atual do que nunca. Quem tá no offline, gente, pode ser um crânio, pode ser super inteligente, tem uma personalidade super cativante, mas tá limitado, tá perdendo tempo. Eu penso pessoas geniais, né, são inteligentíssimas, elas poderiam estar aqui fazendo um grande sucesso. Mas aí muitos falam assim, né, Priscila, não é pra mim, eu não quero fazer sucesso, eu tenho essa aspiração. Ah é? E se sucesso for o significado do faz-me rir, isso te atrai? Pois é, então esses especialistas do offline são enciclopédias humanas, que antes da pandemia estavam trabalhando pra pessoas que pensam muito inferior a elas, né? E o pior é que esses especialistas do offline ganham muito pouco, às vezes lotam a agenda e ficam aí ganhando dois, três mil, não tem mais nem tempo pra atender outras pessoas e fazer mais dinheiro. E agora muitos estão até desempregados. O que esses gênios não compreendem, muitas vezes, é a lógica do mercado. Inclusive eu conheço vários que têm preconceito com o mercado. Normal, cada um tem a sua crença, só que eu acho que é um desperdício de inteligência você não usar todo esse teu poder intelectual e deixar a vida assim passar. A autoridade do offline pode funcionar localmente ou regionalmente, até pode vir através de programas de televisão que você aparecer, rádio, mas concorda comigo que é muito raro, é muito mais difícil aparecer na TV e no rádio. Você tem um Instagram, você tem um Facebook, um LinkedIn, um YouTube à sua disposição, joga essa autoridade ali pra dentro do offline, coloca os seus pensamentos, as suas ideias e faz a tua autoridade digital. Aí você já tá no online e me pergunta, como eu faço pra saber se eu já tenho autoridade? Analisa, os seus posts são comentados? Os seus posts são compartilhados? As pessoas escrevem depoimentos espontâneos sobre você, sobre a sua marca? Você tem crescido em número de seguidores dia após dia? E a prova cabal pra confirmar se você tem autoridade é a venda. Tenta vender o seu produto. Seja no online, no offline, se ninguém confia, tá na hora de cultivar essa autoridade aí, hein? Faça bons conteúdos diários e em poucos meses você já vai estar colhendo os resultados, eu garanto.